De volta com o Seu Record Nordeste. Olha, em Pernambuco, um bebê de 4 meses foi encontrado morto na manhã do último sábado com sinais de violência. O caso foi registrado em Lagedo Agreste Meridional. Os suspeitos são o pai e a mãe da criança, que tem idades entre 16 e 17 anos. Eles foram atuados por homicídio doloso. Este não foi o único caso absurdo com o bebê. Ainda nesta edição do Seu Record Nordeste, nós vamos contar sobre outro caso parecido que aconteceu na Bahia. O ano começou com presidente nova, governadores eleitos e reeleitos, mas este ano tem também novidades para o seu bolso. A primeira novidade é no salário mínimo, que foi de 510 para 540 reais. Só que este aumento de 5,88% não repõe nem a inflação do período, de acordo com cálculos feitos pelo Diese. De acordo com o órgão, o trabalhador começa o ano com uma perda de 0,55%. Para garantir ao menos a reposição da inflação, o valor do novo mínimo deveria ser de 543 reais. Outra mudança é no DPVAT, aquele seguro obrigatório para quem licencia um carro e é usado em caso de acidentes com morte ou feridos. O imposto teve um aumento a partir de 1º de janeiro de 7,83% para veículos de passeio e táxis e de 15,4% no caso dos micro-ônibus, ônibus e lotações. Mas por outro lado, o IPVA vai ficar mais barato por causa dos preços dos automóveis que estão caindo. O valor varia de estado para estado. Daqui a pouquinho a gente vai lembrar a você sobre o que muda este ano no calendário de vacinas e também no imposto de renda. Já estamos no verão e muitas pessoas se esforçam para ficar com o corpinho óperfeito. Quem não tem tempo ou paciência para a academia, como eu, encontra nos tratamentos estéticos uma boa alternativa. Com a chegada do fim do ano, aumenta a procura pelos tratamentos estéticos. E foi em busca de um resultado imediato que Jaqueline resolveu ir a uma clínica de estética e reduzir as indesejáveis gordurinhas localizadas. A clínica de estética favorece pelo fato de eu não ter tempo. Na academia eu vou ter que levar mais tempo, mais várias semanas, meses. E aqui já é uma coisa, a mesma eficácia, mas o tempo é mais reduzido. As queixas de Jaqueline estão entre as mais frequentes nas clínicas. A maioria dos casos é gordura localizada. Na segunda faixa já fica celulite mesmo. Mas antes de iniciar o tratamento, o paciente passa por uma avaliação com a fisioterapeuta e por uma desintoxicação corporal. Jaqueline vai iniciar o processo para reduzir a gordurinha localizada do abdome. Depois que a paciente passa pela avaliação e pela desintoxicação corporal, ela vem até esta sala onde com este aparelho de ultrassom, as gorduras localizadas serão quebradas. Mas uma novidade nos tratamentos estéticos é a plataforma vibratória. O equipamento transmite vibrações que facilitam o enrijecimento dos músculos. E tudo sem nenhum esforço. Com tantas opções, agora é só esperar pelos resultados e curtir as férias sem medo de fazer feio nesse verão. Acho que eu vou fazer esse tratamento aí porque depois do Natal e Ano Novo, acho que você também aí de casa, né? A gente está com gordurinha localizada em todo o corpo, né? Até na bolinha do olho se duvidar. Eita, foi gostoso esse seu Natal? Meu, foi uma delícia. Só para te lembrar que um tratamento desse que a gente mostrou aí na reportagem, para ter um bom resultado, o ideal, seria realizar no mínimo 10 sessões de 35 a 45 minutos, 3 vezes por semana. Isso vai depender do grau de celulite e gordura localizada de cada pessoa. E geralmente, as clínicas de estética fazem pacotes com 10 sessões, que custam aproximadamente de 200 a 800 reais. O verão já está chegando e na estação... Já está chegando, não, já está bem próprio, já estamos nele, já está bem quente, por sinal. Nessa estação, que é a mais quente do ano, o ventilador e o ar-condicionado são aliados indispensáveis mesmo. Mas no caso do ar-condicionado, é preciso fazer, de fato, uma manutenção regularmente. Isso tudo é para evitar possíveis problemas sérios de saúde e, claro, também, ó, economizar, diminuindo o consumo. Em uma cidade com clima tropical, onde o calor e a umidade não dão trégua, ambientes climatizados são verdadeiras ilhas de bem-estar. Muitas doenças respiratórias e alergias podem ser causadas pela falta de limpeza e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Além de diminuir a vida útil desses aparelhos, a sujeira que a gente encontra em um aparelho como esse, pode chegar a fungos, bactérias e ácaros, que vão circular dentro da sua casa. Um aparelho mal cuidado causa um acréscimo na conta de energia de até 20%. Na casa de Dona Socorro Nani, a limpeza é feita regularmente. Periódicamente, né? Aí eles aconselham que seja de seis em seis meses, né? Mas eu faço sempre, durante, uma vez por ano, né? Nesse split, porque o split acumula menos poeira. Agora, o tradicional não, tinha que ser rigorosamente de seis em seis meses. Marconi, que é higienizador de ar-condicionados e especialista em climatização, alerta sobre a importância da manutenção dos aparelhos. Hoje, temos um prazo limite reduzido, porque antes a gente daria até seis meses. Hoje, varia até de três meses para se fazer uma manutenção preventiva, porque hoje São Luís se tornou em um canteiro de obras, tá? E o acondicionador de ar, próximo dessas construções, ele absorve todas as impurezas que aquela construção está expelindo. Por isso, fique alerta aos primeiros sinais de problemas com seu aparelho de ar-condicionado. Caso você ou alguém de sua família sentirem resfriados constantes, dores de cabeça, crises alérgicas, pele ressecada, cansaço, irritação nos olhos, nariz e garganta, tome cuidado. Seu ar-condicionado precisa de manutenção. Olha, morreu no início da noite de ontem, em São Luís, o ex-governador do Maranhão, José de Ribamar Fiqueni. Ele tinha 80 anos e estava internado no hospital. Ribamar Fiqueni lutava há muito tempo contra um câncer no pulmão e não resistiu a uma parada respiratória. Uma mulher morreu e o marido ficou ferido em um acidente no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Testemunhas afirmam que os dois discutiam quando o carro derrapou e caiu de uma altura equivalente a um prédio de 10 andares. O carro ficou completamente destruído. Maria Gramacho, de 60 anos, dirigiu o veículo e morreu na hora. O marido, Marco Antônio Gramacho, de 59, vinha no banco do carona. Foi socorrido com vida do local. Os dois iam passar o Réveillon, em Itacimirim, no litoral norte da Bahia. Ainda não se sabe ao certo o que provocou a tragédia. O carro caiu deste barranco, a uma altura de cerca de 30 metros. De acordo com testemunhas, o casal teria discutido bastante antes de tudo acontecer. A polícia investiga se foi mesmo apenas um acidente. Algum pessoal pela rua está comentando que teria acontecido uma discussão entre o casal e depois dessa discussão veio acontecer esse acidente. Agora vai caber ao nosso delegado, o doutor Manuel Santana, que é o presidente do inquérito, para apurar, para realmente saber o que foi que houve. O local de onde o carro caiu é uma curva fechada. A pista é considerada perigosa. Esse acidente aí até que foi Deus que botou a mão, só isso aí que é transporte grande que passa aí, carro de viagem manobrando aí, não tem segurança nenhuma. Muito perigoso, parece que tem muita atenção, muita atenção nessa curva aí, porque ela está a desejar acontecer outros e outros acidentes. Marco Antônio Gramacho ainda está internado no hospital, o estado dele é estável. E a Polícia Rodoviária Federal ainda não divulgou o balanço da operação fim de ano no país, mas em alguns estados foram divulgados os dados. Na Paraíba, de 17 de dezembro até ontem, foram registrados 203 ocorrências de acidentes com 134 pessoas feridas, 13 vítimas fatais nas rodovias federais que cortam o estado. Nas estradas cearenses, foram registrados 96 acidentes de trânsito apenas durante o feriadão do ano novo. Sete pessoas morreram, 67 ficaram feridas. Nas rodovias federais que cortam Sergipe durante as festas de fim de ano, os acidentes foram superiores aos que ocorreram em 2009. Foram registrados 77 acidentes com 56 feridos e 3 mortes. Você vai ver depois dos comerciais. Mãe finalmente confessa que matou o filho. Um bebê de 3 meses para se ligar porque não conseguiu falar com o pai da criança na virada do ano. Você vai ver também como foi o tradicional show de Daniela Mercury no primeiro ponto do Sol em Salvador, depois dos comerciais.